Entrar no ônibus mais querido e animado do planeta, com chuva, com tudo, o calor humano está dentro do ônibus do Alerta. É ele, o ônibus do Alerta! É o ônibus do Alerta, ônibus do Alerta, minha gente, vamos nessa, é o ônibus do Alerta. Tá que tá, Alertina, hoje, hein? Muito bem, homem do tênis vermelho, vamos abrir a porta do nosso ônibus do Alerta e vamos ver quem mandou fotos pra sair do nosso ônibus do Alerta nesse dia chuvoso, gostoso. Deixa eu ver aí, o Cauã Levi, esse príncipe bonitão, vai estar comigo no ônibus do Alerta. Muito bem, legal, a Elisa e o Everton também, essa dupla bonitona, vai estar comigo no ônibus do Alerta. A Cidinha também vai viajar comigo no ônibus do Alerta. Quem mais aí? A Rosângela vai estar conosco também no ônibus do Alerta. Bem-vindo, Rosângela, quem mais? O Jota Freitas também comigo no ônibus do Alerta. Dona José, a família rainha linda, um beijo pra você. Olha aí, o Alessandro Márcio é fã do ônibus do Alerta. Bem-vindo, Alessandrão, um abraço pra você, garoto. Olha aí, a Dona Nena e o Davi, eu tava saindo antes da TV, a gente adora, adora o ônibus do Alerta. Dona Nena e o Davizinho vão viajar no ônibus do Alerta. A Dona Maria, a Mariane e o Nado, esse trânsito, coisa linda, a Mariane ali segurando no ônibus do Alerta. Bem-vindos, meninos. A Marta Pipoca também disse que é fã, me deu um abraço grande ali e também vai sair no ônibus do Alerta. O Gilvão de Baru, Baru, eu iri em São Paulo também, tá lá de longe, mas tá acompanhando o fenômeno, muito bem. A Laura, o Eduardo e a Suze, esse trio aí, tem um cachorrinho ali. Quem agora, o cachorrinho, eu não sei o nome, se ele é mais, se é fé, muito bem. O Gomes também vai estar comigo no ônibus do Alerta. Bem-vindo, Gomes. Quem mais tá conosco, a Nisse e o Zé do Acarajé. Abraço pra você, Nisse e Zé do Acarajé. Também no ônibus do Alerta vão viajar comigo. O Bernardinho também vai nessa viagem gostosa. O último é o Bernardinho. Atenção, homem do tênis vermelho. Vamos fechar a porta do nosso ônibus do Alerta. Eita. Tem, ó. Isso, fechou a porta aí. Ó, a música da Ida, quem mandou foi a dona Margarida lá de Marechal de Odoro. Ela escolheu a música. Qual foi a música que ela escolheu? Eita. É surpresa, é? Então, solta o som, Amarildo! É, Amarildo, tá aí ou não? Eita. Olha. Isso aqui o Barba dançou demais, hein? Foi aí que ele conheceu as três, hein? Hein, Low Light? Bússica do Low Light, ó aí, ó. É, pai, foi demais. Olha aí, meu amor. Não se esqueça de mim. Vou traduzindo, viu, Alertina? Por favor. E diga que sim. Ei! Eu não consigo esconder a esquerda de você. Olha, meu bem, o que eu vou te dizer. Corre você, corre você, corre você, corre você. Podia, Alertina, me esconder de você. Tudo bem aqui, Alertina? Cadê? Vamos ver. É, ó pra aqui. Não parece que é um jogo do CRB, né? Os torcedores do CRB estão nas ruas. É não, rapaz. Aqui tudo vermelhinho. Porque o trânsito tá terrível por conta da chuva. Todos os pontos com engarrafamento. Ó, eu vou dizer, eu vou dizer o negócio. É melhor você ficar em casa, viu? Fica assistindo aqui ao fenômeno. Daqui a pouco já tem a hora do Ventura. Fica assistindo aqui a TV Passar. É melhor e mais seguro. Só se for emergência, olha, tem acidente aqui, alagamentos em vários pontos que colocaram aqui. Tá louco. Muito bem. Vamos mudar. Muito bem que mudou. Música da volta. Foi o Leandro que mandou. Não, foi a Júlia Santos na Jata Oca, né? É, é, é importado, né? É, na Jatiuca. Muito bem. É Scorpions. Muito bem. Solta o som aí, amarelo. Aveu mão. Isso aí, ó. Alertina. Aumenta o som, aumenta o som. Não tem a pena, não. Olha essa música, hein? Vem, Leandro. Eu dançou muito essa música, hein? Aqui, ó. Vem. 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 Vem.